Olá, tudo bem com você? Meu nome é Aline, sou artista visual e artesã e você está no canal Arte e Movimento. E para o vídeo de hoje eu preferi essa aula muito fofa, olha só, essa linda ursinha no qual aqui a proposta é você aprender toda a técnica de pintura. Essa linda ursinha aqui está segurando este coração com o nome da princesinha Alice, porém você pode estar também colocando um outro nome. E aqui o suporte que eu utilizei foi a telha cerâmica. Sendo assim, espero que você esteja curtindo a proposta do vídeo de hoje, então já deixa aqui o seu like. Se inscreva no canal, ative o sino para todas as notificações e assim sempre se alertado de um novo vídeo que eu subi aqui para o canal, sendo ele sempre recheado com muitas dicas, aulas passo a passo e formas importantes para você que é artesão. Sendo assim, uma linda peça para decoração e você pode estar também fazendo para presentear ou então para venda. Mas antes de darmos então início a nossa aula de hoje, quero fazer um convite especial a você que é artesão e ama artesanar. Bom, aí na descrição desse vídeo tem o link do nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook. Se você ainda não conhece o nosso grupo, venha conhecer. É um espaço muito bacana de interação, compartilhamos os nossos trabalhos, tem muitas dicas e você, claro, terá o meu suporte para lhe ajudar a assistir a qualquer dúvida de algum vídeo aqui do canal. Bacana, não é mesmo? E claro, também vou deixar aí na descrição do vídeo o link do meu Instagram para você conhecer um pouco mais dos meus trabalhos, participar das lives, que é muito bacana. Sendo assim, te espero por lá também. Bom, aviso dado, convite feito, agora sim vamos dar início a nossa aula de hoje. Primeiramente, você já vai ter em mão sua telha cerâmica, ela deve se encontrar assim, limpinha, lixada e também preparada assim com a base acrílica. Eu vou deixar aqui em cima o card de um vídeo no qual eu fiz ensinando todo o passo a passo. Você assiste esse vídeo posteriormente e já aprende como deixar sua telha cerâmica assim, prontinha para receber o artesanato. E para a aula de hoje vamos utilizar tinta de base PVA para artesanato e também alguns pincéis. Todos os materiais que vamos utilizar na aula de hoje eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, na parte de lista de materiais. E essas são as imagens que você vai usar para transferência. Você vai encontrá-las lá no nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo. A imagem aqui da ursinha eu vou colocar nesta parte inferior e a outra folha que você também vai ter acesso é esta aqui, no qual tem os elementos das flores e do coração. Aqui você vai escolher qual elemento você vai compor na parte superior aqui da telha cerâmica. Se vai ser flores ou se vai ser o coração, tá bom? Eu aqui vou escolher o elemento floral e vai ficar montado desta forma. Porém, o importante aqui também para que façamos a transferência da imagem é prender assim com o frio da fita crepe uma folha de papel carbono. Já prendi aqui em ambas. Primeiramente eu vou prender aqui a ursinha, também com o frio da fita crepe, depois fazer todo o risco para que haja a transferência da imagem. Após ter feito todo o risco da ursinha, aí sim eu vou retirar, montar a outra folha aqui, prender também com o frio da fita crepe para que ela não venha a correr e assim fazer o risco do elemento aqui floral. Então vamos lá! Tchau! 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 Agora com o frio da borracha, vou passar assim por sobre o risco para retirar o excesso do pigmento do papel carbono. Ficando então assim. Agora com esse rosinha bem claro, estou utilizando aqui o pincel de número 14, pintar todo o fundo. Tomando cuidado para não pintar a nossa ursinha ou os elementos florais aqui. Ficando então assim, agora vamos pintar a nossa ursinha. Para isso eu separei um pouco de marrom aqui, só que ele é bem escuro. Então misturei com um pouco de branco e um pouquinho de amarelo. Ficando esse marrom assim, bem clarinho. Ficando então assim, agora com o mesmo tom de marrom, vou misturar com um pouquinho de rosa e branco, para pintar toda a bochechinha da ursinha e essa parte aqui interna das suas orelhinhas. Para isso vou estar utilizando esse pincel do tipo chato número 0. Rosa, marrom e branco. Ficando então assim, coloquei aqui um pouquinho de magenta e vou misturar com este rosa. E assim eu vou pintar a saia e o lacinho. Ficando assim, agora com esta cor rosa vou pintar a outra parte aqui do vestido. Desse jeito. E com este mesmo rosa, misturar com um pouquinho de vermelho. E assim pintar as pétalas das flores aqui em cima. Ficando então assim. Com este rosa aqui, vamos pintar o narizinho da ursinha. Ficando assim. E agora com a tinta de cor vermelha, vamos pintar a língua da nossa ursinha. Para isso eu estou aqui com o pincel do tipo filete número 0. Agora com a tinta de cor amarela, vamos pintar este círculo do laço. E também cada miolinho das flores. Agora com a tinta de cor verde claro, vamos pintar então todas as folhinhas. E com a tinta de cor branca, vamos pintar assim todo o coração e também os sapatinhos. Pode sim pincelar por sobrenome da criança, porque dá para visualizar ainda algum risco. Ficando então assim. Agora com o pincel de número 0 do tipo filete. Escolhei aqui esta cor rosa. Vamos pintar assim então o nome da criança. Ficando então assim. Agora com a tinta de cor preta e o mesmo pincel do tipo filete número 0, vamos pintar assim os olhinhos da nossa ursinha e também a parte interna aqui da boquinha dela. E agora com o mesmo pincel do tipo filete número 0, a tinta de cor preta, vamos assim fazer o contorno de todos os elementos. Para isso podemos usar assim esta imagem como referência, observando os pontos de contorno e também repetindo aqui por sobre a telha cerâmica. Da mesma forma será feita em toda a ursinha e também assim nos elementos florais com as folhinhas. Vamos agora fazer os contornos. Ficando então assim. Agora com a tinta de cor branca, pincel do tipo filete número 0, vamos fazer o brilho do olho. E aqui também. Pintura então concluída. Agora vamos aguardar a secagem completa dessa tinta para então fazermos a aplicação do verniz. E após o verniz seco, fazer a amarração com o cordão ou corda de sisal. Oi, concluímos então mais uma linda aula aqui para o canal. Espero que você tenha gostado de aprender a fazer desde a transferência e toda a técnica de pintura. Sendo assim, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo e também, claro, comenta aí, pois gosto por demais do seu feedback. Eu fico por aqui, mas para você ainda tem muito vídeo bacana para continuar assistindo aqui no canal. Olha só. Clica aí. E até o próximo vídeo.